Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago a abertura de uma caixa da Lillipop Carimba. Comprei poucos carimbos dessa vez. Aqui atrás de cinco meses chegou um carimbinho deles. Aqui tem a notinha. Eu achei incrível que chegou bem dentro do prazo. Já disseram que ia chegar no dia 13 de maio até hoje. Dessa vez a caixinha veio menorzinho aqui. Mas veio igualmente fininho, bem embaladinho. Eu sempre guardo esse papel de seda que eles embalam. Esfarindo, sabe? Olha que lindeza, gente. Já tô vendo aqui. É muito lindo. Olha só, esse aqui foi o meu. Eu participei do bazar. E olha que lindeza. Gente, que coisa linda. Um envelope com as flores. E olha só, que lindo. Esse carimbinho aqui eu queria há muito tempo. Tem esse kitzinho aqui, que é de Natal. Dá pra perceber que é de Natal, né? Alvorezinha. Tem essa casinha aqui com uma alvorezinha bem miudinha. Mas dá pra usar em outros projetos também. Essas rosas aqui, ó. Superbook by Tami também. Muito lindas. Olha isso. Dá pra vocês verem. Esse kit aqui eu queria bastante também. Porque eu não tenho nenhuma... Não tinha, né? Nenhum carimbo de folhas. De ramos assim. Lindo, lindo. Chama Folhas 2. Olha esse aqui. Meu primeiro carimbo de Páscoa, gente. Esse coelhinho fofo. E o nome Feliz Páscoa. Esse aqui eu queria demais. Quando eu li, eu fiquei apaixonada. Parece bem simples, né? Mas dá pra fazer muita coisa. Ó, tem esses tijolinhos aqui. E finalmente esse aqui. Que é da linha minha também. Chama Textura 2. E dá pra fazer uns fundos bem legais. Uns backgrounds bem legais. Então... Às vezes eu consigo reunir todos os modelinhos aqui pra vocês verem. Coisas mais lindas, mais fofas. Eu amei. De verdade. Veio tudo certinho. Como sempre, eles são bem pontuais. Tem tudo bem embaladinho. E eu estou bem feliz com a minha compra. Obrigada por quem assistiu até aqui. Em breve. Aguardem. Eu estou até devendo vocês mais projetos. Que eu já tinha comprado outros carimbos. Mas... Em breve. Eu trarei cartões. Álbuns. Usando essas... Fofurinhas aqui. Tá bom? Beijos. Tchau. 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 Tchau.